Boa noite meu povo, vamos para mais um bloco, vamos continuar o nosso estudo de ética, sentar o dedo aí que tem muita coisa, ainda são 500 questões aí, você que está estudando para o DEPEN, né, estamos falando agora da ética em conduta profissional, mas tem muita matéria, você sabe disso. Profele Franco lá no Instagram, adiciona lá, tá, ou vai lá na Juspolis, moçada, tem muita aula lá no canal da Juspolis, hein, tem as domingueiras lá, tá tudo lá gravado, então dá uma olhadinha lá e também tem as domingueiras ao vivo, tá, não vai perder as domingueiras ao vivo, joia? Então, as nossas plataformas já estão aqui. Vamos lá, próxima questão, PRF 2019, a última prova da PRF, né, foi no ano passado, diz assim, no estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, né, como a consciência dos princípios morais, zelo e a eficácia, fora dessa função, porém, por estar diante de situação particular, não será obrigado a agir conforme está exprimado. Mais uma vez, o SESP cobrando, mais uma vez, para a carreira policial, auditoria, fiscalização, que ele sempre coloca essas questões assim, olha, você é auditor lá com fardado, você é auditor lá com crachá e tudo mais, você é policial fardado, depois pode fazer o que quiser, depois você não precisa nem se preocupar com moralidade, depois, ixi, tirou a fard, tomou um banho, meu amigo, você é cidadão comum, não é assim que funciona, tá, você é servidor 24 barra 7, leve isso para a tua cabeça, tá, você tem que ser exemplar na tua profissão, até porque tem estágio probatório, tem o direito administrativo que vai te pegar, e depois, quando tu sai da sua função, você está no seu horário de folga, você também precisa manter o teu padrão, o teu padrão de cidadão, nós esperamos muito mais daquilo que é servidor público federal, ele é o espelho da sociedade, ele é o exemplo para a sociedade, tá, eu sempre brinco, né, você vai virar referência até para a venda de imóvel, olha, não, aqui mora o agente federal, não, aqui é tranquilo o bairro, tem um policial militar ali, tem um policial federal lá, aqui mora dois agentes federais, tu vai virar referência, até para ajudar o corretor a vender casa, entendeu? Por quê? Porque o pessoal confia, ele acha que, ele tem certeza, obviamente, que você é uma pessoa que está acima da média, e é isso que tem que colocar na tua cabeça, se você não tem essa ideia ainda, você está aquém daquilo que nós estamos esperando, você infelizmente não merece o cargo que vai exercer, eu tenho que te falar essa verdade, você tem que saber onde você vai trabalhar, o que essa farda que você vai vestir, o peso desse distintivo que você vai carregar, ok? Então, desde agora, você comece a entender qual é a esfera que você vai entrar, a atmosfera, melhor dizendo, tá bom? Bom, dito isso, sempre quando eu afirmar que aquilo que você faz na prática, não vale na teu, não vale para, tudo que você faz na tua vida privada, desculpa, não vale para a tua vida pública, e vice-versa, é errado, está errado essa questão, tá? Lembre-se, servidor, vou escrever de novo, servidor, 24 barra 7, olha aqui, ó, em honra aí o nosso grupo do DPEM 24 barra 7, a mentoria que vai aprovar 110% no DPEM, se Deus quiser, vamos lá, questão 13, o servidor que alegar desconhecimento de uma, de alguma norma de serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua, contrariará os preceitos fundamentais de ética, certo e errado, claro, então, o servidor que alegar desconhecimento, veja, de alguma norma de serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua, claro que nós não vamos querer que você decore a construção inteira, nós não vamos exigir que você seja um expert em direito, né, até porque de repente não é nem a tua formação, agora, não podemos admitir que você desconheça normas, as regras básicas da tua função, por isso que eu falo lá na aula de 31.12, a 81.12 é um livrinho que você vai colocar debaixo do braço, vai ter ela para toda sempre, para todo sempre, por quê? Porque ela é o teu regime jurídico único, entenda isso, não se decora a lei, você aprende ela para a tua vida, e vai, obviamente, auxiliar, esse conhecimento vai te ajudar na hora da prova, né, então é mais uma que eu quero te levar aí a conhecimento, quero que você entenda, né, não decore nada, o servidor que alegar desconhecimento de alguma norma do serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua, obviamente está ferindo, né, com os preceitos éticos, até porque é uma regra deontológica, né, você não pode se negar, inclusive é um dever teu, você precisa estar sempre atualizado, você sempre vai fazer curso de atualização, constantemente estar treinando o seu corpo preparado, né, o seu reflexo de tiro, tudo isso, todos os requisitos, né, para ser um bom policial, precisa estar constantemente sendo reciclado, tá bom? Então essa é a ideia, se você desconhece as técnicas, se você desconhece a própria legislação do teu cargo, obviamente que você está ferindo, né, os preceitos fundamentais da ética do setor público, logo a questão está correta, correta, se você acertou, parabéns, e vamos para mais uma questãozinha. O serviço público, ou servidor público, desculpa, servidor público que, no exercício da função pública, desviar outro servidor para atender a seu interesse particular, ou movido pelo espírito de solidariedade, por conivente com a prática como esta, poderá ser submetido à comissão de ética. Opa, primeira vez que você ouviu falar da comissão de ética nesse nosso curso, tá, e a questão está correta, por quê? Porque o servidor, por quê? No exercício da função, veja que é coisa interna, tá, desviar, ó, desviar, desviar, outro servidor para atender a seu interesse particular, nossa, isso aqui até improbidade é, né, então, deixar bem claro aqui para você, ó, nós estamos falando aqui de ética, ética, aqui tem uma comissão de ética, aqui é para analisar a conduta ética no serviço público, tem situações que você vai responder perante a comissão de ética, se, por exemplo, essa situação, feriu a ética, e também é um ato de improbidade, vai responder lá diante de um juiz civil, também é um crime, vai responder perante um juiz penal, vai, também uma infração disciplinar, vai responder perante o PAD, são esferas diferentes, e tu vai precisar de um bom advogado, porque, mais de um até, tá, tem civil, tem administrativo, tem penal, então, uma conduta única, tu vai responder em várias esferas, percebeu? Então, cuidado, hein, então, no exercício da função pública, se desviar o servidor para exercer atividade privada, e o SESP gosta de contar historinha, ah, porque pegou o subordinado, pediu para ele buscar o filho no colégio, com o carro oficial, antiético, ah, porque pegou o subordinado, e mandou ele comprar café na padaria, ou pegou o subordinado, e mandou ele pagar a conta de luz, que era o último dia, tinha que pagar a conta de luz, tudo isso, qualquer atividade privada, e você desloca o servidor, né, para exercer uma atividade privada, meu amigo, antiético, vai responder perante a comissão, tá, ou pior, se você é conivente, se você é conivente com essas práticas, também responde por falta ética, porque você precisa ser X9, nessas horas, tá, você não pode, eu sei que na teoria é fácil falar, eu sei disso, eu fui servidor, eu fui servidor por mais de 10 anos, tá, eu sei o que acontece, mas, na teoria, que é o que importa para você agora, tu tem que ser X9, tá, tu tem que ser X9, tu tem que, olhou aquela regularidade, sabe que aquilo ali é errado, tu não pode ser conivente, você vai representar a autoridade, e exigir dela que tome, ó, isso é muito importante, você vai representar a autoridade, e vai exigir da autoridade, né, que é o teu superior, que ele tome alguma, alguma atitude, porque senão você vai, cada vez mais subindo a esfera, tá, entendeu, porque daí quem vai ser conivente, é o seu, é o seu, a sua autoridade superior, entendeu, então tu vai relatar o fato, e exigir solução, esse é o exemplo de agente, olha só que maravilha, na prática não funciona, mas tudo bem, é, para a teoria sim, tá, então, tanto cometer, como, né, obviamente, você ser conivente, questão está certa, né, nós já falamos, vamos para a nossa próxima questão, também uma historinha concreta, né, um agente público que exerce atividade de fiscalização de trânsito, então, fiscal, o agente de trânsito, né, durante período de folga, veja, período de folga, cai demais a questão, meu Deus, foi detido em uma blitz, ele é fiscal, ele é fiscal de trânsito, e na folga, pegaram ele na blitz, e submetido ao teste de alcoolemia, alco, ah, a pavômetro, tá, que constatou a ingestão de bebida alcoólica, índice que justificou a atuação do condutor, pelo cometimento de fração de trânsito, gravíssima, hein, olha só que maravilha, um fiscal de trânsito, um agente de trânsito, pego no bafômetro, parabéns, nessa situação, não se pode cogitar a conduta descrita, não se pode cogitar que a conduta descrita, repercuta na esfera da ética, né, na ética do servidor, pois se trata de uma infração comum, cometida fora, fora, do horário e do ambiente de trabalho, eu, ó, mais uma vez, servidor, servidor, 24 barra 7, né, então assim, moçada, é a mesma coisa que eu estou falando para você há muito tempo, tá, é que tem muita questão sobre isso, muita questão de fila, muita questão de paralelo, muita questão de 24 barra 7, imagina, se você é agente de trânsito, na sua folga, toma todas, pega a motinha, e vai sair dirigindo bêbado, cai na blitz, e aí fica muito bonito, o agente de trânsito, na folga, pego na blitz, autuado aí, com luta grave, né, gravíssima, e aí, será que isso não tem nada a ver, não vai interferir, não vai refletir na sua atividade funcional? Claro que vai, é o que eu falo para você, tu pode ser o melhor agente do mundo, mas não adianta tirar a farda, sair dali, e ficar fazendo coisa errada na rua, né, então por isso que eu falo, tudo que, com tudo que acontece contigo, dentro ou fora do trabalho, vai refletir para a sua conduta ética, coloca-se na sua cabeça, servidor 24 barra 7, tá bom? E claro que a nossa resposta é errada, né, aqui diz que não vai refletir, diz que não vai interferir, e a resposta é não, interfere sim, a questão está errada, joia? Moçada, mais uma, mais um bloquinho foi para a conta, pega, resolve as questões, depois vem para cá para corrigir, beleza? Sucesso, bons estudos, até a próxima!